Máquina que tem força ali, tá? Uhum Máquina que tem força ali, tá? 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 que agora vai derrubar esse outro aqui tem que sair direto não a bicha passa por cima e isso é tóxico olha gente eu tô do lado de dentro de casa olha aí olha o quebra quebra que tá arranca nessas árvores que elas estão comprometendo aqui olha a casa gente olha caindo tudo aqui em cima do meu tapete eu não vou nem me taçar lá pra fora vai que arranca o meu celular da mão olha lá arranca com raiz e tudo gente olha a força olha lá aqui e aí e aí e aí e aí e aí o e vamos ver aqui que ele vai derrubar o outro olha o tronco dessa árvore vou filmando aqui de dentro porque é perigoso ficar lá fora e agora aqui eu vou ter que ficar de dentro porque a bicha é muito pesada não dá pra ir lá pra fora porque é perigoso né minha gente olha aí é isso não é uma máquina que nem fosse ali tá com a bicha E agora vai Olha aí, gente Pega boa aí as árvores, olha aí E agora vai Só dá pra ver de lado Ela foi pra lá, vai Menina que doida Olha aí Olha aí, gente Ele foi lá em cima vai Empurrar de volta Eita Eita, gente Agora tá cheio de casa de maribonde Tem cuidado agora que os pés de pau Tava cheio de maribonde Tem que ter cuidado Aí lá vem a máquina Ela vai vir empurrando as árvores Olha aí Olha aí Ela vai vir empurrando as árvores Fecha aí a janela da cozinha Deixa lá Deixa lá Deixa lá Se não entra a bolha Espera aí Vou mostrar aqui da janela E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL